Seja eu, inverno de 2006, ofereço tomar conta da casa de um primo que mora no Texas enquanto ele vai pro casamento de um amigo. Não conheço esse amigo direito então não tenho problema em não ir. Minha namorada vem junto. A viagem é umas 9 horas de carro de onde eu morava na época. A casa é bem aconchegante, um andar, e é bem isolada na floresta. Tem uma estrada, o tipo que você facilmente escutaria se alguém estivesse vindo. Nos primeiros um ou dois dias, nós nos arrumamos e nada interessante acontece, é meio quieto. No terceiro dia, minha namorada diz que ela estava na mata em volta da floresta e sentiu que estava sendo observada. Eu assumo que é só ela sendo ela, sabe? Mas não, eu vou lá com ela. Esse sentimento é super esquisito. Na terceira noite eu começo a escutar alguma coisa. Eu abri as janelas, ainda com a tela fechada, mas eu consegui ouvir se estava acontecendo algo lá fora. Começo a pensar que é algum animal pequeno, ou um cervo passando pelo jardim. Eu me deito e volto a dormir, pegando no sono, quando eu percebo a minha namorada fazendo uma cara de puro medo. Ah não, uma coisa grande pra cacete acabou de passar pela janela. Ela sussurra o mais baixo que consegue. Eu me viro pra ver se ainda está lá. Não vejo nada, mas consigo ouvir algo andando lá fora. Parece que está indo de volta pra floresta e derrubando tudo no caminho. Nenhum de nós dois dormiu naquela noite. Eu deixo a TV ligada pra acalmar ela, e caramba, até pra me acalmar. No próximo dia vou lá fora na mata. Gravetos foram quebrados, e mais importante, parece que algo passou direto por um abusto e aniquilou ele. Continuo explorando um pouco mais e acho umas pegadas. Essas são pegadas de cachorro. Mas que porra essa ponto jpeg. Eram umas pegadas imensas que pareciam de cachorro. Pra te dar uma ideia, a minha mão cabia bem no centro ou palma da pegada. Começo a olhar de onde eu vim e volto, não tenho ideia de que porra essa. Chego na casa do primo, namorada na cozinha. Ah não, você está pálido, mas que merda que aconteceu? Eu conto o que eu vi. Ah sim, tem algo lá fora. Ligo pro meu primo logo depois. Ah não, o que houve? Eu pergunto pro meu primo Jerry. Esse não é o nome real dele, mas vou usar pra história. Jerry, se nessa área tem cachorros selvagens, em especial alguns grandes demais. Pausa. Olha, Anon, essa não é hora de falar disso, mas eu explico pra você quando tiver tempo. Jerry desliga. Ok, então vai a merda também Jerry. Jerry liga pra mim depois nesse dia e diz que ele tem umas luzes estilo lofote que ele usa. Namorada e eu passamos a tarde montando elas pelo jardim. Nos preparamos para ir pra cama, mas namorada pergunta se eu vi o que eu acho que vi. Digo a ela que sim, elas eram pegadas de canino do tamanho da minha mão. Mesmo sem as luzes, é muito difícil dormir completamente. Ela pega no sono lá pela meia-noite. Por volta de meia-noite e meia até uma da manhã eu escuto um barulho. Eu saio da cama o mais quieto possível e me escondo atrás da janela, dando uma espiada pra ver se a coisa voltou. Ela está atravessando, vindo de trás e do lado da casa. Eu rapidamente pulo na cama de volta. Namorada acorda e mesmo eu tentando acalmar ela começa a ficar nervosa. Eu me viro e lá está. É imenso, com mais de dois metros de altura, pelo branco, rosto de canino ou lobo, olhos amarelos. E está encarando de volta. Parece carregar um animal menor tipo um porco ou algo do tipo no ombro, enquanto mostra-os as presas pra gente. Depois disso mais um aparece, cerca de um metro menor que o outro. Esse tem pelo mais escuro, mesma cor dos olhos e mostra os dentes pra nós também. O mais alto olha pro mais baixo e rosna. O mais baixo para o que está fazendo e corre pra longe. O mais alto rosna e vira de costas para nós, e depois vai andando. Não correndo, ele vai andando de volta pra mata. Nós ouvimos os dois na mata enquanto eles voltam pra floresta. Depois disso eu imediatamente pego meu telefone, falo pra minha namorada pra trancar o quarto e ligo pra polícia. Eu penso. Mas o que que eu vou dizer pra eles? Que eu vi dois homens lobo. Minto para os policiais, falo que nós achamos que haviam duas pessoas suspeitas aqui na propriedade. Meia hora passa e está quieto. Depois escuto um carro vindo da estrada. Luzes piscando. Ah, graças a Deus. Policial aparece. Namorado e eu inventamos que vimos duas pessoas vestidas de forma estranha invadindo a propriedade. Falo que meu primo Jerry mora aqui e estávamos tomando conta da casa enquanto ele estava fora. Policial olha pra gente estranha enquanto falávamos. Eles dão uma olhada em volta, não acham nada importante. Eles dizem pra ligar se algo mais acontecer, nós trocamos números e eles vão embora. Namorado e eu então trancamos toda a porta imaginável nesse lugar, e nos trancamos no quarto. Pego uma faca da cozinha só pra garantir, não tem ideia de onde uma ama poderia estar e teria que perguntar pro Jerry, mas não sei se ele está ocupado. Passo o resto da noite acordado, televisão ligada, mas a gente não volta a dormir. Nós dois pegamos no sono por volta do nascer do sol. No quinto dia eu acordo lá pelas duas da tarde, e o Jerry liga pra mim. Ah não, a polícia ligou pra mim, tá tudo bem? Eu falo que estamos bem, mas pergunto se ele tem uma arma aqui. Ele fala que guarda uma trancada num cofre no armário. Ele me dá a senha do cofre. Ah não, o que aconteceu? Eu boto a boca no trombone e digo pra ele não achar que sou doido, e eu conto o que eu vi. O Jerry fica insanamente calmo com isso. Ah não, você é um besta mesmo. Eu vejo eles o tempo todo. Você leu isso certo. Eles O Jerry conta pra mim que o branco grande é o que mais aparece. Ele me conta que acha que esse é tipo líder da Alcateia, já que os menores parecem não perturbar ele. Fala pra mim que eu só preciso tentar ficar calmo e não arranjar briga com ele. Eu começo a pensar nessa ideia de líder, especialmente depois da interação entre o branco e aquele mais escuro. Temos mais um dia, o Jerry volta na outra noite. Dia 5 vira noite 5. Nós deixamos a casa trancada, deixando a televisão mutada, mas com todas as armas no quarto. Eles aparecem mais cedo essa noite. É por volta de 10 da noite quando começa. Eu pego a arma do Jerry, e começo a acompanhar eles por dentro da casa. Tem 4, não 2 deles dessa vez. Eu faço essa estimativa por causa da diferença entre eles. As luzes estavam acesas por dentro, mas eu consegui dar uma boa olhada no grupo enquanto eles passam pra dentro e pra fora da mata. Todos os 4 tem o que parecem ser pelo preto, e medem entre 1 metro e 70. E 1 e 80. Namorada vem correndo da sala. Ah não, eu acabei de ver na janela do quarto. Eu começo a sentar no sofá na sala enquanto o que olhou pela janela do quarto aparece. Mesmo com medo, eu não acho que quer nos machucar, eu acho que só tinha curiosidade. Assim que eu vejo eu aponto a arma pra ele, e é aí que eu vi. Um rosnado muito alto, do fundo da garganta. É o branco, e os pretos menores vão correndo pra ele. Consigo ver ele melhor. Esse branco é meio gordinho, não super obeso, mas tinha um pouco de barriga. Eu volto pro sofá depois que ele anda em direção aonde eu tinha visto o menor. E lá nós estávamos, cara a cara, com um homem cão branco. Esse encara encara dura uns 2 minutos, é como se ainda desse medo mas eu não achava que ia nos matar. Mas ele deixou bem claro, sem palavras, que não deviam mexer com ele. Depois do encara em cara as coisas se acalmam, e depois eu escuto o que parecem os outros correndo de volta pra floresta. Eu corro pra fora da porta da cozinha pra dar uma olhada. Vejo que eles foram embora, mas um par de olhos amarelos estão me observando, enquanto o branco anda pra longe. Ele é claramente manco então ele é mais lento que os outros. Escuto ele rosnando pros outros observando enquanto ele volta andando pra escuridão. Dia 6 chega. Namorado e eu falamos sobre o que foi tudo isso. Jerry chega pelas 8 naquela noite. Fala pra gente que podemos ficar se não queremos voltar essa hora da noite. Recuso e falo que não tem problema, e vamos ficar bem. Não conto os avistamentos pra ele. Namorado e eu estamos uns 45 minutos na viagem pra casa. Está completamente escuro mas isso não nos impede. O rádio está ligado pra acalmar os nervos, e enquanto escutamos o que parece ser um talk show, minha namorada aponta pra olhar pra janela. Lá está ele de novo, mais de 2 metros, pelo branco, pelo lado da estrada, comendo a carcaça de algum animal. Ele olha de volta pra gente. Meu coração bate rápido, parece que ele vai pular. Ou pior, os outros vão pular no carro. Nada disso acontece, ele só volta a comer depois. Ainda decidimos dar o fora dali. Quando chegamos na cidade mais próxima eu sou parado por atravessar o limite de velocidade. Essa não foi a primeira experiência paranormal ou avistamento de criaturas meu ou da minha namorada. No entanto, foi a primeira experiência dela com o homens cão. Tenho voltado pra casa do Jerry desde então. Com o passar dos anos os avistamentos do branco grande diminuíram. A última vez que eu vi ele foi em 2011 ou 2012. Talvez ele já tenha morrido, eu não sei. Talvez ele já tenha morrido, eu não sei.